Música Música Eu não posso me calar Quando a companhia de energia da minha cidade Faz o trabalho que está sendo feito Ali na rua Alcides e Tigói Com a nossa arborização Vou pedir um projeto de lei Ninguém toca numa árvore aqui em Toledo Sem a autorização da prefeitura Não é justo Reunimos a comunidade Há dois anos atrás Discutimos com a comunidade do Jardim Laçada O que deveria ser feito E o que seria feito Estamos colocando em prática O sonho das pessoas Que estiveram naquelas reuniões Não posso me calar Deixar com que um cidadão Que tenha força braçal Que não tem Uma condição de Que não teve oportunidade De frequentar uma escola pública Ou uma universidade Pegar uma motosserra E fazer o que fez Não posso me calar Tenho que agir Pedir ao departamento jurídico da prefeitura Que agisse com o rigor da lei Para que a gente possa organizar Essas distorções ao longo do tempo E ao longo do tempo Tivis para o maravilloso Estar com o quadro Estar com a comunidade do milho Mas eu vou tecer Então eu vou tecer Estar com o lugar Estar com o lugar E aí 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 E aí